Fala aí pessoal, aqui é o Venom Extreme, trazendo um novo vídeo aqui no canal, galera Dessa vez vamos tentar fazer algo inusitado Inusitado como, tipo, Venom? Bom, o meu Galaxy S7 Edge, galera Que eu comprei, deve ter no máximo os seus 3 meses Quebrou a pecinha do clipe dele lá dentro, do chip Dentro dele, sozinho, cara O meu Galaxy, ele parou de dar sinal Ficou assim, só chamada de emergência Olha só, olha ali em cima Só chamada de emergência E esse clipezinho que tem aqui dentro Ele quebrou sozinho, velho Sozinho Eu não tirei, não fiz nada E ele simplesmente quebrou O que aconteceu? Peguei, levei ele para um Stacks Dar uma olhada e eles falavam que tinha que abrir Era um processo muito complicado Que ia demorar muito tempo Mas eu não posso ficar muito tempo sem celular Eu tenho muitas coisas para resolver com o pessoal do livro Com a agência onde eu trabalho Com outros youtubers, cara E eu falei, então me dá meu celular aqui Me dá aqui que eu vou resolver isso E o que eu vou fazer, galera? Eu vou tentar consertar o meu Galaxy S7 Eu vou abrir esse celular Ele é blindado Cara, mas eu sou um cara pesquisador Sou youtuber Vivo na internet Eu encontrei vários vídeos da galera ensinando como abrir o Galaxy S7 E seguinte, eu vou mostrar a vocês o que nós vamos precisar Vamos precisar apenas de duas ferramentas, galera Uma ventosa E um x-ato X-ato, eu não sei como é que eu falo isso aqui no Brasil Cara, estilete Um estilete Para que? Isso aqui é uma ventosa de um segurador de celular É da Samsung Está vendo, Samsung? Paga não Não, não paga não que eu não quero também O celular quebrou sozinho, maldito o celular Eu tenho o Galaxy desde o S3, S4, S5 O S6 eu não comprei E comprei agora o S7 Edge O que nós vamos fazer, galera? Nós vamos grudar essa ventosa aqui no celular Aqui na parte de trás dele Vamos dar uma leve levantada Vamos enfiar esse x-ato aqui na flecha que é abrir E vamos tentar remover essa capa Porque o clipe que está quebrado lá dentro dele, galera É a parte de baixo desse aqui, ó Está vendo essa parte aqui? Está quebrada aqui dentro dele E eu não tenho como colocar de volta Eu já montei aqui o meu setup, ó Já tenho aqui uma máquina Uma câmera Que vai ficar apontada enquanto eu faço isso E vocês vão assistir um timelapse De eu montando, tentando montar Ou consertando Ou estragando o meu Galaxy S7 Edge Galera, não faço isso em casa Vamos testar isso agora Aqui está o livro Pokémon Extreme Recomendo a todos vocês Já está em todas as livrarias E é nós Vamos consertar o monstro Galera, esse é o meu Galaxy S7 Ai meu Deus Eu abri o bicho todo, galera Está totalmente desmontado Vocês viram na hora que eu estava abrindo ele Eu olhei para a câmera igual uma besta, velho E puxei mais de um lado E quebrou a tampa traseira Bom, mas isso é o de menos, cara É só a tampa traseira É molinho de se trocar e é barato Bom, bom O que interessa mesmo Não é essa tampa traseira que foi quebrada Isso aqui é tampa Não vale de nada O que interessa mesmo é isso aqui, galera Isso aqui é o coração do celular E olha o que eu consegui tirar Olha o que eu consegui tirar Essa parte de baixo aqui, mano Olha Eu vou pegar com muito cuidado Para ele não voltar lá para dentro Aqui, moleque Que essa parte aqui Ele encaixa aqui, ó Agora eu vou montar Novamente o Galaxy S7, cara E depois eu vou ver o que eu faço com isso aqui Para a gente colocar de volta nossos cartões E fazer o nosso Galaxy voltar a funcionar na perfeição Fazendo chamadas e recebendo chamadas A única coisa que eu usei Ferramenta que eu usei Foi um X-Ato Uma chavezinha pequenina Chave Philips Uma agulha Que eu precisei enfiar a agulha aqui por trás E uma ventosa, galera Para a gente descolar a tampa traseira Porém, a tampa traseira quebrou Mas não faz mal A gente compra uma tampa traseira nova Olha aqui a camerazinha frontal dele, galera Olha a câmera frontal dele Cara, eu sou muito engenheiro Olha só Eu desmontei e fui colocando as partes certinhas Porém, na hora que eu for colocar a placa-mãe, galera Eu estou ferrado Olha quantos conectores tem Ó, conta aqui comigo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez conectores, galera Para a gente colocar Cara, eu espero que eu acerte Todos eles Esse é um Galaxy S7 É de aberto, cara Vamos agora colocar as outras partes Que estão aqui, ó Eu já deixei elas desmontadas Certinho No caso, ele é assim, ó Se liga, como é que vai entrar Sempre que vocês forem desmontar alguma coisa Deixem as peças Na ordem Que vocês tiraram Agora eu sei Que ela é a parte de cima A parte do meio E a parte de baixo E eu comecei a tirar De cima para baixo Ou seja Eu comecei de cima para baixo Vou começar agora De baixo para cima Que é o correto Bom Vamos a isso, galera Galera A blindagem está colocada no lugar Tipo Ele está blindado Está lacrado Eu vou fazer o teste aqui Ver se ele liga Cara Agora é a hora Ver se ele funciona Meu Deus Uhul Moleque Ligou, hein Ligou Ele já está blindado Ele já está blindado Não tem fio Fio para encostar Para dar mau contato Ele já está totalmente Lacrado Só não está à prova d'água Porque a nossa capa quebrou Caraca O bicho ligou, galera O bicho ligou Vamos ver Beleza Desbloqueia Desbloqueia, maluco Deixa eu botar aqui minha senha Beleza, beleza, beleza Beleza E está aqui, galera Está aqui, ó Haha Moleque Tudo funcionando, ó Ó Tudo aqui, câmera Vamos ver Beleza Está mostrando lá A câmera está funcionando Vamos botar a câmera frontal Foi que eu mexi, né Olha O venoninho ali Usando Se vendo Ah, moleque Caraca, galera A gente é muito fera Bom Vamos terminar de mostrar De montar o monstro Para ver como é que dá Galera Trabalho completo Montei o Galaxy Tudo O único percalço O único percalço foi esse aqui Mas eu já estive vendo No Mercado Livre Uma tampinha igual essa São 140 reais Barato Barato Ainda saiu barato Se o celular estiver funcionando Saiu barato Galera Vamos fazer o teste aqui Porque eu coloquei o chip Eu desliguei ele de novo E coloquei o chip Lá dentro O que estava acontecendo Ele não estava pegando a rede Porque o chip estava Quebrado Lá dentro E os técnicos disseram Que ia ter que ir para o Rio Ia demorar muito tempo Cara, eu não tenho tempo Para perder, cara Galera Mesmo se der certo Não faça isso em casa Eu não sou nenhum técnico Não tenho as ferramentas Que os técnicos têm Nunca abri Nenhum celular, cara Foi a primeira vez Que eu abri o celular Galera Está ali, ó Funcionando Claro PR Não é publicidade da Claro Não é publicidade Para a Claro A Claro é a minha operadora mesmo Eu vou fazer o seguinte Eu vou Desbloquear ele Beleza Está funcionando a Claro Galera Vamos ligar para a Duda Vamos ligar para a Duda Para ela Ter uma surpresa Deixa eu ver Colocar aqui em contatos Ali Amorzão Nem estou mostrando ali Amorzão Vamos ligar para o Amorzão Aqui Volta, maldito Cara, eu vou ligar para o Amorzão Não estou ligando pelo WhatsApp E nem pelo Beleza Vamos colocar em minha voz Eu não vou mostrar Porque está aparecendo o nome dela Mas eu não estou ligando pelo WhatsApp Galera Vocês estão vendo aqui Que é pelo celular mesmo Ó Vamos ver quando a Duda vai me atender Será que ela vai me atender? Ela deve estar dormindo Oi Eu estou dormindo Está acordada? Estou acordada há muito tempo E eu estou ligando para tu pelo o que? Pelo celular Como é que você está fazendo isso? Consertou? Eu sou o cara, rapaz Consertei, rapaz Consertei, pô Nossa Resultou mesmo Parabéns Obrigado E gravei o vídeo consertando Porque eu sou doente Ai, gostei Parabéns Obrigado Aí eu falei Eu vou ligar para a Duda Para ela se admirar Porque ela sabe que o celular não estava funcionando Não é, amor? Sim Não está Está gravando agora? Estou gravando agora Oi, gente Oi, gente Não dá oi para o pessoal não Oi, ele é muito consertador, né? Como é que pode? Eu sou muito consertador Eu abri o celular todo Ele ficou todo em esqueleto Só que, porém Teve um percalço Pelo caminho Tu abriu, amor? Eu abri tudo Abri tudo Tirei todos os fios Tudo, tudo, tudo Você vai ver depois no vídeo Porém, teve um percalço pelo caminho Na hora que eu estava Teve um percalço Na hora que eu estava Tirando a capa de trás Eu estava tirando com a ventosa Que eu tinha te falado do GPS, lembra? Aham Eu olhei para a câmera Para ver como é que estavam indo Estavam fazendo um timelapse ali Abrindo Eu olhei para a câmera Aí a ventosa torceu Aí quebrou a tampa de trás Não acredito Mas eu já estive pesquisando Essa tampa de trás é 140 reais Mas ela está no lugar O celular está fechado Só a tampa que está horrorosa Nossa, que doideira É bom que agora É bom que agora Eu vou colocar uma tampa branca Eu queria colocar uma tampa branca Eu vou colocar uma tampa branca Ah, entendi Tá, era só para tu ver Que eu sou o cara mesmo Eu vou desligar aqui Eu queria mostrar para a galera Não está pelo WhatsApp Nem pelo Facebook Estou ligando mesmo pela operadora Que eu sou o cara Isso aí Tchau, meu amor Beijo Beijo, amor Galera Galera Tchau, tchau O que é isso aí O que é isso aí Já foi o cara mesmo O que a gente conseguiu Temos aqui a rede da Claro de novo Tudo, 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 tudo Nossa Vamos ligar aqui Olha lá Claro Antes estava aparecendo sem sinal E agora está dando sinal O celular foi consertado Eu agora, cara Eu acho que eu me empolguei, galera Eu me empolguei A minha próxima coisa Eu vou consertar agora Vai ser o drone Ó, o drone, o gimbal do drone Quebrou, esse gimbal aqui Ele tá todo solto, se eu tirar isso aqui Ele fica todo solto, todo solto A minha próxima coisa Que eu quero consertar agora é o drone É tirar esses parafusos aqui, abrir o drone Todo, porém o drone O drone é mais complicado Galera, o drone é mais complicado Porque o celular daquele Foi 3 mil e pouco Custou um Galaxy S7 Samsung maldita, vocês tinham que me Indenizar muito, o drone É 7 mil E pouco, velho, é caro Se a gente estragar uma coisa dessa vai ser pior Mas se vocês querem ver, galera Eu abrindo o drone E consertando, deixem 20 mil Likes e compartilhem esse vídeo pra todo mundo 20 mil likes, eu faço um vídeo Abrindo esse maldito, desse drone E tentando consertar O gimbal dele, eu ainda não vi nenhum vídeo Sobre o gimbal do drone Mas é isso, esse nosso vídeo vai ficar por aqui Espero que tenham curtido Se vocês alguma vez, o coração de vocês Doeu na hora que eu tava mexendo no celular O meu doeu pra caramba Eu tava ali muito tenso mexendo no celular Mas o que importa é que deu tudo certo, galera Passem na rede, galera Compre o livro Pokémon Extreme Do Manoveno Extreme Pra minha participação Do Marfil, do Nick, do Tomaster E minha, é claro, né? E é isso, galera Vou pendurar minha placa de um milhão aqui Ali onde tá o YouTube Vou pendurar minha placa de um milhão ali E é isso, pessoal Muito obrigado por assistir Um grande abraço Fiquem bem! Woo!